O Chuchute começou no seu processo de autoconhecimento. O que você queria enxergar dentro de você? O que estava oculto? Porque, bom, você veio de uma sociedade, a gente está numa sociedade machista, né? Uma sociedade muito... Sobretudo, acho que você ainda tem um peso ainda um pouco maior do que o Nordeste, uma época, uma geração, apesar que a sua geração foi revolucionária, mas tem muitos fatores aí que pesam. O que você queria conhecer? Você falou que na época tinha um cabelo grande, e aí se eu te estigmatizavam, né? E quando você ouviu essa entrevista, eu falei, vixe, é igual a mim. Não, eu não queria nada, eu não tinha consciência de nada. Na verdade, a gente foi da Escola Piolim, a gente realiza um ato de guerrilha cultural, era um convento lindo, centenário, acho que tem mais de 200 anos, o convento de Santo Antônio, que faz parte do complexo barroco ali de São Francisco, e estava abandonado. Estava para cair, funcionava um colégio estadual, o colégio então saiu, ficou abandonado, o pessoal do tráfico invadiu, a prostituição, as pessoas entravam de carro para transar dentro do carro, num bosque que tinha de mangueiras. E aí nós fomos falar com o arcibispo, pedir para usar, para fundar a escola, e ele disse que não podia, que estava na mão do Estado. Havia um comodato cedido à igreja, cedendo ao governo do Estado da Paraíba. E aí nós invadimos, mentimos. Tinha uma mulher que morava lá, com o filhinho dela, e a gente disse que era da Secretaria da Educação, que ia implantar uma escola, e ela não perguntou nem mais nem menos, e nós aplicamos o dinheiro de um prêmio que eu tinha ganho como diretor, na restauração, na limpeza, e assim que surge a Escola Piolim. Como o pessoal que usava aquilo se sentiu prejudicado, perdeu o espaço. E então me ameaçaram, não chegou a botar a arma na minha cabeça, foi um trauma danado. E eu senti que... Incomodou o sistema. Incomodou o sistema. É, ou aquele grupo que usava ali para o que eles queriam, para fumar, para fazer o que queria. Com a gente ali, isso ficou impedido, e eu senti que eu tinha que me aproximar daquela comunidade. Foi aí que surge a ideia do palhaço. Eu cabeludo, cabelo na bunda, época riponga. Então, eu era... Sim. Eu era achado de todos os nomes, maconheiro, viabo, era tudo. Então, eu... Peraí, um palhaço, eu escondo o cabelo, eu me escondo todo, e ninguém quer saber quem está por trás da cara de um palhaço. Agora eu posso tudo. Pois é, todo sábado, às três da tarde, me pintar, e sair para a rua para passear. Não tinha material nenhum. Não tinha ensaiado, preparado, não estava. Saia cantando o raio do sol suspendo a lua, olha o palhaço no meio da rua, a criançada corria atrás, eu improvisava, e o que eu faço hoje de palhaço nasceu desse improviso. Então, eu fui, sabe, eu fui sendo guiado, a vida foi me levando, eu fui indo, até entender, anos depois, que isso era isso que eu falei há pouco, a expressão mais verdadeira de mim mesmo. Tchau.